Opa! E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Ski. Cara, tá na hora, eu acho, de arrumar meu cabelo, mano. Porque agora eu preciso fazer mais alguma última sessão, onde vai ficar do jeito que eu quero. Já demorou, mas eu acho que tá na hora. Mas, é o seguinte. Eu estava pesquisando na internet, sabe quando você não tem nada a fazer? Você fica meio que pesquisando pela internet sem rumo. Eu, por algum motivo, eu parei numa página onde tinha insetos, aranha, essas coisas aí, da Austrália. E, digamos que é um lugar que eu não quero mais conhecer. É meio estranho as coisas que tem lá. Muito estranho, não é meio não, é muito. Então, basicamente, se alguém me convidar pra Austrália, eu vou agradecer e não vou ir. Vocês já vão entender agora. Então, eu duvido que você consiga ver isso aqui. Eu não, tá? Então, vamos lá. Eu quero ver se vocês conseguem... Ai, meu Deus do céu, mano. Dizem nos comentários que inseto, que bicho vocês têm mais medo. Eu não tenho medo muito de essas coisas, sabe? Realmente, eu não tenho muito medo. Mas, depois dessas fotos que eu vi, eu comecei a achar bizarro. Não tem medo. Mas, eu acho que você... Na verdade, não tem como não ter medo, mas... Ai, meu Deus do céu, velho. Olha, começa com essa aranha aqui. Mano, se isso é fake ou não... Então... Mano! Essa aranha, eu acho que é do meu tamanho. Isso é surreal. Isso não existe. Isso não existe. Não pode ser verdade. Não tem. Não dá. Não dá como. Não dá. O que eu faço? Eu vou embora. Eu pego minhas coisas da minha casa, coloco em um caminhãozinho e vou embora. Sem explicação. Eu só vou embora. Essa não parece ser fake. Aranha Israel. Não. Não, isso só pode ser fake. Mano, esse troço é maior que a minha mão. Velho! O que que tá acontecendo com esses bichos? Olha, essa é o nome da aranha. Eu não sei se isso existe. Eu não sei se esse é o nome verdadeiro da aranha, mas que é uma aranha. Não pode se considerar uma aranha isso. Isso é um demônio. Mano, que nojo! O tamanho dessa... Comemos aqui, gente. Barata é algo muito nojento. Não. Na moral. O cara tá na mão, como se fosse... Olha a minha baratinha aqui, gente. Olha só. O nome dela é Derpida. Olha que bonitinha é. Vamos fazer um pouco de carinha a minha baratinha aqui, ó. Barata de estimação. Olha só. Que bonita ela, né? O que que tá... O que que tá... O que que tá acontecendo? Quem em santo mundo tem barata de estimação? Não, isso é fake. Não. Tendência. 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 Barata de estimação é tendência. barata de estimação é sinal de porquê. É não. É não. É não. Esse... Não, esse bichinho é bonito, velho. Bicho de pau titã. Não, velho. Que bonitinho. Não, esse... Esse sim... O imbecilo não consegue nem falar. Esse também é um animalzinho que eu criava. Ai, meu Deus. Eu não sei falar. Esse é um animalzinho. Esse é um animalzinho que provavelmente eu também ia... Não quero falar. Não quero mais falar isso. Então, bicho de pau titã. Mano, que bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Não, eu achei bonitinho. Vocês acharam bonitinho? Dizem nos comentários se vocês acharam bonitinho. Aproveita. Foca em mim aqui agora. Foca em mim. Aproveita. E se tá aí nesse perfeito, se achou bonitinho também. Aproveita e clica no botãozinho vermelho aí. Escreva-se. E dentro de parte aqui. Que... Que aí... Aí eu vou fazer uma tatuagem bem legal. Entendeu? É. Agora tá vendo os bichos fofinhos. Uma mariposa. Não. Não é bem uma mariposa, digamos, né? Ela é um pouco grande. Fora do... Enfim. É uma mariposa bem bonitinha. Não, eu achei bonitinho também. Vocês acharam bonitinho? Aí, agora sim. Tá vindo uns animais grandes que dá medo. Você fica assim. Meu Deus do céu. Isso é uma mariposa? Que borra? Ah! Mas daí você pega assim. Não, mas é bonito, né? Melhor fosse uma aranha, uma barata. Aí a gente fala. Meu Deus. Isso é fake. Ou isso é fake. Ou o cara é burro. Um dos dois. Quem? Não, 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 não. Para você aí. Você que tá assim. Você que tá assim. Para aqui assim. Parou. Parou. Vamos pensar. Pensa. Você acha um animal gigante. Uma flor gigante. Porque se... Se eu falar que isso é pequeno. Meu amigo do céu. Esse animal tem quase o meu tamanho. Tá que não é tão difícil ter meu tamanho. Mas. Ok. Convenhamos. Aí você fala assim. Uma pessoa normal. Vai fugir. Vai correr. Vai embora. Entendeu? Vai fazer alguma coisa. Um ser humano normal vai fazer isso. O que é ser humano? Vai ligar o seu instinto animal e vai ó. Se mandar dali. Não. Mas não. Nessa pessoa que ela faz. Ela faz assim. Ah. Amiguinho. Tira uma foto minha aqui ó. Para colocar no French Brookings. Ó. Ih. Aí ele mostra. Ele mostra. Isso. É uma formiga? Não. Deve ter dado zoom nessa formiga né. Rapaz. Mas. O inscetinho que eu não gosto é formiga mano. Que a mordida dói pra caramba. Ah tá. Mosca. Escorpião. Não. Isso mesmo. Não. Eu vou até pesquisar para ver se isso existe mesmo. Mosca escorpião. Pesquisem junto comigo. É. É. Então gente. Tchau gente. É. Ficam aí com as mosca escorpião. Né. É. Eu estou indo embora. Eu estou agora indo buscar o meu foguete. Estou pensando em ir para Marte. Algum planeta assim. Um pouco mais seguro né. Digamos que um lugar onde não tem uma mosca. Que não seja escorpião. De preferência. Muito obrigado. Se você. É. Tchau.